Final de ano e muita gente quer viajar, rever a família, os amigos ou curtir férias em algum lugar. Com o preço alto das passagens, há quem escolha o transporte clandestino, que pode até parecer mais barato. Mas é aquele famoso barato que sai caro. Apesar dos perigos de viajar em veículos irregulares, muita gente ainda se arrisca. Já pegou algum ônibus clandestino? Já. Aconteceu alguma coisa diferente na viagem? Não, normal. Foi mais barato, mas é porque não tinha outra opção também. Só ia sair ele, eu fui nele. Seu Djalma conta que já viajou em ônibus clandestino. Mais de uns tempos pra cá, mudou de opinião. Hoje eu acho que não. Só se eu não achar passagem igual aqui, em vez de quando falta, né? Aí não tem outra escolha. É, aí tem que ir. Pra impedir que esses ônibus irregulares continuem viajando, a NTT montou uma operação em parceria com a APM e a PRF ao redor da rodoviária de Goiânia e nas GOs 080 e 060 e também na BR-153. Esse ônibus, por exemplo, foi apreendido. Ele foi fretado por uma companhia aérea e vinha de Brasília com 48 passageiros. Não tinha registro e também não estava licenciado pelos órgãos responsáveis para realizar o trabalho. A NTT tem intensificado junto com a Polícia Militar de Goiás e a PRF em parceria, realizando essa operação pra orientar e coibir esse tipo de transporte que é frequente aqui no entorno da rodoviária. O motorista desse carro prata fazia o transporte de três passageiros para Brasília. Segundo a NTT, ele não estava regularizado para fazer o transporte de pessoas. Na rodoviária, ele mostrou uma receita médica, alegando que trabalha sem registro para custear os remédios que ele toma. O senhor faz sempre esse transporte? Faço direto, faço direto. Eu não vou morrer de fome, né? Eu tenho que trabalhar. Para que se possa realizar o transporte de passageiros interestaduais, é preciso ter autorização do poder concedente. No caso, a NTT é que dá essa autorização. Então, quem está regularmente autorizado a fazer esse tipo de serviço, sai de dentro do terminal rodoviário. Então, veículos de passeio, eles não têm autorização para realizar esse tipo de transporte. Os ônibus e os carros que forem apreendidos ficam 72 horas no depósito da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O motorista fica responsável por providenciar passagens para todas as pessoas que estavam no carro. O motorista também não fica preso e é liberado depois de registrar a ocorrência. À medida que nós fazemos essas operações, temos verificado várias irregularidades. Os motoristas andam acima da velocidade permitida na via, porque eles estão fugindo da fiscalização muitas vezes, utilizando vias vicinais para burlar a fiscalização. Motoristas não têm, nós já pegamos motoristas não habilitados, motoristas sem o curso obrigatório para transporte coletivo de passageiros, veículos em péssimas condições de manutenção, pneus carecas, parabrisas trincados, sem extintor e sem cinto de segurança.